Bom, primeiramente agradeço a oportunidade de estar falando um pouco para o nosso povo de Caxias, visto que a gente está representando Caxias aqui na FENATRAN, a Aeromobility é uma empresa brasileira e caxiense. Nós temos aqui então o Aero One, que é o nosso primeiro veículo, é uma van elétrica, 100% elétrica, que foi criada para acelerar o processo de eletrificação de frotas do Brasil. Ela traz uma série de inovações em termos de eficiência de entrega do e-commerce, como por exemplo, como a gente desenvolveu o veículo do zero e de dentro para fora, a gente conseguiu fazer com que o veículo tivesse o mesmo comprimento de uma van tradicional, mas 60% a mais de capacidade de carga em termos de volume. Além disso, atacamos dois grandes pontos de ineficiência que hoje existem no processo de entrega, porque a gente conseguiu fazer uma pesquisa bastante interessante com os grandes operadores logísticos que hoje operam no Brasil. Uma delas é a ineficiência que acontece hoje no processo de carregamento das mercadorias no veículo. Esse processo hoje leva em torno de uma hora e meia, porque é feito completamente de forma manual. E o que a gente fez aqui? A gente tirou a dependência que existe hoje de ter um veículo estacionado dentro de um centro de distribuição para fazer o processo de carregamento. O que a gente fez? A gente criou um sistema de prateleira sobre um carrinho, a gente batizou de um one-shot loader, que fica posicionado dentro, fica dentro do centro de distribuição. A equipe do centro de distribuição tem o tempo necessário para fazer todo o carregamento desse carrinho. Quando o processo de carregamento está pronto, o veículo entra em um movimento único, inclusive por isso batizamos de um one-shot loader. O processo de carregamento acontece reduzindo de essa uma hora e meia para no máximo 30 minutos o processo inteiro. Também trabalhamos em um terceiro ponto que também atinge o ramo do e-commerce, que é a ineficiência do processo de entrega. Hoje o processo de entrega é tradicional, o motorista estaciona o veículo, abre a sua porta, verifica como ele vai sair para o lado da rua, ele tem que verificar se existe condição de segurança para ele sair para o lado da rua, caminha pela lateral do veículo até a traseira, abre a porta, entra, pega o item que vai ser entregue, sai e faz a entrega. O que a gente traz aqui de maneira inédita no Brasil? Um conceito americano chamado walking van, que é basicamente possibilitar que o motorista saia do seu posto de condução e caminhe por dentro da van, indo direto ao item que vai ser entregue. Com isso, a gente espera ganhar pelo menos um minuto por entrega. Só que essas vans normalmente entregam em torno de 150 itens por dia, ou seja, o motorista vai deixar de caminhar duas horas por dia, porque eu consigo ter esse sistema que faz com que ele chegue ao item de maneira muito mais eficiente. Esse conceito é um conceito que já é muito difundido nos Estados Unidos e amplamente utilizado. Você tem mais clientes além da Localiza? A Localiza é o nosso primeiro grande cliente, inclusive ela que possibilitou que o nosso projeto saísse do papel. Ela fez aquisição das 100 primeiras unidades, mas nós já estamos em processo de negociação com outros clientes, inclusive aqui durante a feira. Obrigado. Obrigado.